E aí galera, é, eu esqueci o que é, é TV, tá, TV, tá, e aí galera do TV Megazum, tô aqui também, tá, o Whindersson Nunes, um abração pra vocês, você que tá assistindo isso agora, se inscreve no canal, clica em gostei, você tá sempre recebendo aí as entrevistas, as atualizações, tamo junto, viu, beijão e um abraço carinhoso do Whindersson Nunes, tamo junto, TV Megazum, valeu! Qual é o seu sonho? Não é impossível, e muito obrigado a vocês, a todos vocês, esse like que você deixa nos vídeos, que você vai deixar nesse vídeo, não sei se você gostar desse vídeo, esse like que você deixa no vídeo aqui, me deixa tão feliz!